Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Como eu gosto de dizer sempre aqui, o meu momento delícia do dia, né? Que é o momento de estar com você, conversando sobre temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia Obrigada pela sua participação conosco, pelas suas mensagens, pelas suas sugestões, inclusive de temas Pra gente poder conversar aqui no programa, é muito bom abençoar você através dos temas, através das canções Através daquilo que fazemos, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a rede Boas Novas de televisão E muitíssimo obrigada a você, querido semeador de Boas Novas, que tem tido a visão correta de semear em terra fértil Pra que possamos levar bênção, levar o amor de Jesus a tantas pessoas através das ondas de rádio e também da televisão Que Deus te abençoe, te guarde, mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus E de poder cumprir o ídio de Jesus através das redes de comunicação A todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial Atualmente, muito, muito se tem falado sobre a questão do empoderamento da mulher, não é mesmo? E esse poder todo acontecendo, mas infelizmente Os números relativos à violência contra a mulher, à violência doméstica Eles continuam crescendo e continuam merecendo destaque Esse ainda é um problema muito sério aqui no nosso país Não que esse seja um problema só do Brasil Mas hoje nós queremos falar de nós E é pra falar de nós, e é com essa ênfase, com esse viés Que eu quero chamar a atenção de vocês pra uma pesquisa Que foi realizada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Onde eles informam que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica Elas são evangélicas O número é forte, não é mesmo? E essas mulheres, quando elas buscam orientação Quando elas buscam aconselhamento dos seus líderes religiosos Elas são coagidas a não denunciar A ficarem caladas em prol do bem-estar da família Ou em prol do bem-estar dos seus maridos E o pior ainda, a pesquisa relata que elas saem dali Saem do seu aconselhamento se sentindo culpadas A pergunta que a gente coloca é Tem como mudar o rumo dessa prosa? A gente tem como virar esse jogo? O que as igrejas podem fazer pra ajudar as mulheres Que ainda são vítimas de violência doméstica? Essa é a nossa reflexão de hoje Começamos com o informativo Pesquisa feita pelo Data Senado Em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência Aponta um aumento expressivo No percentual de mulheres que declaram ter sofrido Algum tipo de violência doméstica no Brasil De acordo com o levantamento de 2015 para 2017 O índice passou de 18 para 29% A pesquisa feita a cada dois anos, desde 2005 Sempre apontou resultados entre 15% e 19% Porém, o que surpreende mais É um dado alarmante de uma outra pesquisa Da Universidade Presbiteriana Mackenzie Aponta que 4 em cada 10 mulheres Que se declaram vítimas de agressões físicas e verbais Dos maridos São evangélicas E pior, muitas vítimas dizem Que são orientadas por seus líderes religiosos A não denunciar os maridos Pois é, né gente São dados aí, dados de pesquisa E eu acho que os dados de pesquisa Eles devem servir sim como provocadores Para a nossa reflexão Nossa reflexão sobre o que fazer Violência doméstica Violência contra a mulher Violência contra meninas Deve ser denunciado A gente não pode se conformar E talvez comece por nós Esse movimento de mudança Para gerar transformação Queremos falar sobre esse tema Refletir com você hoje Sobre violência doméstica Com destaque para a violência doméstica Entre cristãos evangélicos Para falar sobre o tema Tenho o prazer de receber aqui no estúdio A Raquel Medrado Vocês já conhecem Pastora, advogada E diretora da ONG Transformação Obrigada por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite Mais uma vez está aqui E esse assunto é muito importante E que ousadia hein Da Boas Novas Falar isso Da violência doméstica Dentro das igrejas E tem muito É verdade Tem muito, tem muito E tem que ser discutido realmente E a gente se sentiu assim Muito estimulado A falar desse tema Porque nós não estamos só comentando Um dado aleatório A gente está falando Em cima de uma pesquisa Feita por uma universidade Presbiteriana Que merece toda a credibilidade E ninguém melhor do que vocês Pastoras Para poderem nos ajudar A falar sobre esse tema Obrigadíssima por estar aqui Com a gente hoje Estamos aqui E destacando hoje O seu outro crédito Advogada Advogada e pastora Essa dobradinha é muito boa Hoje aqui Tá bom? Obrigada Raquel Gente, também conosco A querida Esther Ribeiro Esther é ginecologista E também pastora Primeira vez com a gente Aquele cabeça para cima Muitíssimo obrigada Eu que agradeço Esse convite Principalmente nesse assunto Tão importante Esse foco Dentro da igreja Então, como a colega Que falou É realmente uma coisa Muito interessante Eu agradeço a Deus Fazer parte Desse time Para discutir um assunto relevante Bacana, bacana E você também Com dois Dois aspectos fundamentais Ginecologista Que trata muito dessas mulheres Mulheres vítimas de violência Também E pastora Que certamente tem também O outro olhar Para o emocional Psicológico dessas mulheres Obrigadíssima De verdade E completa o nosso time de hoje A querida Renata Preti Renata Que volta aqui com a gente Advogada Pastora Que coisa boa ter você Mais uma Mais uma advogada e pastora Prazer estar de novo Com vocês E realmente Esse tema Que durante muito tempo Foi um tabu Nas igrejas E ainda continua sendo De uma forma Bem mascarada Porque se Se a gente olhar Mais atentamente Não se fala De púlpito Sobre isso Não é pregado Eu acho que hoje Vai ser uma oportunidade De trazermos Não apenas a luz Mas tirarmos Toda e qualquer Situação Que deixa o tabu Encoberto E tratarmos isso Como um fato real A Mackenzie tem Efetivamente um estudo E ele demonstra Que nós Evangélicas Na maioria delas Em 40% Pelo menos São vítimas Da violência doméstica Isso tem que mudar Nós precisamos Fazer a nossa parte Não apenas como advogadas Não apenas como médicas Mas principalmente Como pastores Precisamos ser Aqueles que Discipulam E ensinam A mulheres Não permanecerem Nessa situação Verdade Verdade É isso mesmo Renata E a gente quer assim Trazer à luz o tema E quer encorajar Exatamente Quer encorajar Encorajar As mulheres Encorajar os homens A serem parceiros A serem parceiros A também denunciarem A fazerem parte Desse time Que acaba com a violência doméstica A violência contra a mulher Porque isso é Um assunto que Parece incrível Que a gente Hoje em dia Ainda tenha que falar Sobre isso De forma tão pesada Eu achei interessante Você falar Encorajar os homens Encorajar os homens A não ter essa atitude Isso Que eles não precisam ser homens Para ser agressores Eles são homens Independentes Dessa coisa Outros valores Que o formam Que o Estabelece A masculinidade A questão familiar De domínio De ser o chefe da casa Mas não significa dizer Precisa ser violento Então encorajar os homens É uma coisa muito interessante É, mas é uma deturpação A gente percebe bem isso É uma deturpação Daquela palavra E vós, mulheres Se submissa Aos vossos maridos Que ele é o cabeça E É uma deturpação Violenta Dessa palavra E essa submissão É entendida Como Como Está subjugada E é São conceitos Totalmente diferentes É verdade É verdade A submissão É ao amor Da mesma forma Traça aí Para você ter uma noção Do que tem que ser Cristo o amor De uma tal maneira Deu a vida E aí a igreja Nós somos submissos a ele Pelo amor Que ele nos devotou E violência Não se Não está correlacionado Com o amor É verdade Agressão Não está relacionado Com o amor Não há amor Quando uma pessoa Agride a outra Quando a pessoa Violenta a outra Quando a pessoa Subjuga Então a gente tem que Quebrar isso Porque eu tenho visto Nas palestras Que eu tenho feito Nas igrejas Em clubes Através da ONG Em violência doméstica Que há muito Há um falso Entendimento disso E aí vai todo mundo Por essa deixa Não, eu sou cabeça Eu tenho que A minha autoridade É lei E eu submeto Não O amor O amor constrange É Eu digo que na verdade O amor ele tem esse viés De trazer para perto Amor ele na verdade Ele quer cuidar Quer zelar Quer velar E muitas vezes Os homens Debaixo Dessa autoridade Porque masculinidade Não tem que ser provada Mediante agressão Mas autoridade Ela simplesmente É algo tão lindo Porque eu tenho no senhor Ele como autoridade Sobre a minha vida O meu pastor Ele é autoridade Sobre a minha vida O meu marido É autoridade Sobre a minha vida Todas essas questões Por quê? Porque o amor Que vem do senhor Porque ele nos amou primeiro Se tornou fácil amar Então não tem como Eu não consigo Ajustar Porque para mim A gente já entraria Num viés Inclusive de desvio De caráter Porque muitas vezes As mulheres são Vítimas de violência Doméstica na igreja Mas os seus maridos Não são cristãos Existem outras situações São vítimas Seus maridos São cristãos Líderes Pastores Ministros De louvor Ainda fica pior Porque Vamos entrar Com certeza Esse assunto Vai vir à tona Tem que vir Mas Tem que vir Se a gente fosse Ampliar a pesquisa Eu estava entrando Um pouquinho no mérito dela Ampliar a pesquisa Nessa questão Dessa relação Do casal Ser evangélico Nós teríamos aí Um número muito maior Com certeza Um número muito maior E a surpresa O incômodo Desse número Ele se torna Quase que inaceitável Quando a gente vai ver Que a gente está falando De mulheres evangélicas Esposas de maridos evangélicos Isso dói Isso dói E muitas vezes líderes E muitas vezes líderes Muitas vezes líderes Especialmente líderes Líderes A gente vai aprofundar Mas gente Olha só Vamos dar uma geral Aqui nessa questão Do que é a violência doméstica Porque muitas vezes A gente fala na violência E a gente pensa assim Ah, a violência é bater Estão falando da violência sexual Etc Mas a amplitude Do que se considera E do que se trata hoje Como violência doméstica Abrange o que? O artigo 7º Da lei Maria da Penha Ela qualifica Assim, de uma maneira Bem objetiva Ela qualifica Cinco formas de violência E claro que dentro Dessas formas Você tem os agravantes Mas assim Ela menciona A agressão física Que é a que todo mundo Toma conhecimento E esconde Porque ela é vergonhosa Tem a violência Emocional ou psicológica Que é tratada No inciso 2 Tem a violência sexual Quando há uma imposição Do homem sobre a mulher No que tange ao sexo No domínio dele Sobre o corpo E ela tem que ser dele A hora e no momento Que ele quiser Então essa Essa tipificação da violência É nesse aspecto E tem também A violência patrimonial Que essa Quase ninguém Fala É verdade É a violência Onde Ele Não favorece A vida A vida profissional Esconde objetos Tira dinheiro Para ela não poder Sair de casa E não conseguir emprego Esconde documentação E aí Cada um se situa Porque todo mundo Já viu acontecer Alguma coisa Desmerece Como uma profissional Ou seja Não Faz de tudo Para que ela Não seja Uma pessoa produtiva Por quê? Para ter o domínio Para ter o controle Paga as contas Aí se coloca Como o todo poderoso Paga as contas E a partir do momento Que esta mulher Tem o dinheiro dela Ela tem a profissão dela Foge ao controle Total De domínio É que na ver Perdão E também E deixa só o último E o quinto aspecto Da violência Nesse artigo 7º É a violência moral Que antes Quando não tinha A lei Maria da Penha Era vista somente No CP Como a calúnia Injúria e difamação Que ela agora Trazida para Maria da Penha Ela tem um outro aspecto É muito interessante Ser visto Esse aspecto também Xingamento Depreciação E por aí vai Falsa Falso crime E tudo que a calúnia Injúria e difamação Traz É na verdade Eu só ia trazer Que se nós pararmos Para elencar Como já foi feito Pela Raquel Nós vemos que O ânimo do legislador A intenção do legislador Foi demonstrar o seguinte A dominação É E aí você pode Traçar várias vertentes Sim Mas a dominação É o que leva A violência A gente tem que entender Que o pano de fundo Está nessa visão De dominação Do homem Em relação Estamos falando aqui No escopo da mulher Que nós sabemos Infelizmente Que também existem mulheres Que invertem seus papéis Com certeza É porque não existe ainda A lei João da Penha Mas que eu acho Que infelizmente Também existem mulheres Que são agressivas Que batem nos seus maridos Que usam até Muitas vezes Da sua posição financeira Para desmerecê-lo Mas agora vamos voltar Para o nosso enfoque Verdade O que o ânimo do legislador Quando ele o fez Foi trazer exatamente isso Qual é o fato gerador? É a dominação O homem precisa No caso Ter esse controle Ao ponto De haver um subjugar Perfeito E aí eu acho Que a gente precisa Efetivamente entender Esse escopo todo De violência E o detalhe Do sentido Da dominação Porque aí No contexto Do que a gente Está querendo aprofundar Hoje A gente vê Que a religião Não o evangelho Mas a religião Vem como um fator De dominação Perfeito Para poder subjugar Para poder coibir Para dizer Não denuncie Porque Deus Não vai gostar De você Difamar O seu marido E isso Está fora De qualquer cogitação Fora de qualquer cogitação Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Vou para o intervalo E a gente volta Já já Será que dá Para a gente Identificar As características De uma pessoa Que pratica violência Será que dá Para a gente Ter sinais De alerta Para poder perceber De antemão O perfil Por exemplo De um agressor Será que dá Logo depois do intervalo Está legal Vamos lá Isso aí gente A gente falando aqui hoje Sobre violência doméstica Violência contra a mulher Violência contra as meninas Algo que é tão forte ainda Nos nossos dias E que a gente precisa Efetivamente combater Lembra sempre Violência é crime E você pode denunciar Um Oito Zero É isso? Um oito zero Um oito zero É o número que você tem Para ter suporte Denuncie Não se acomode Isso pode mudar Toda uma história Não é mesmo? Eu que Volto contigo Ela está aqui querendo falar Só para fazer o link do anterior Porque a pastora Renata Falando sobre essa questão Da dominação O homem se sente Poderoso No domínio Às vezes pela violência Por outras atitudes O homem Quando conhece o evangelho Entende que a dominação Não é a dominação Essa funcionalidade dele Na estrutura familiar É feito através do amor Porque o Senhor Jesus falou Está lá na palavra Não o Senhor Jesus Mas Paulo falando Marido Amai a vossas mulheres Como Cristo amou a igreja Olha a referência Sacrifício Top Sacrifício Assim mesmo Se entregou por ela Então É um amor que se entrega Um amor que se dá Não um amor que bate Não um amor que destrói Não um amor que desqualifica Não um amor que desmerece Exatamente É antagônico É completamente Então É uma coisa incompatível Até teoricamente Bíblicamente Violência No mar evangélico Porque não faz parte Do evangelho Não deveria nem Deixar Tão que o anônio A gente fica assim Estamos falando Nesse percentual É como diz Como diz o texto Nem se nomeia entre nós Tamanho Esse assunto Nem se nomeia entre nós Mas infelizmente Nós estamos vivendo Nesse tempo E você deixou A última pergunta No ar falando Sobre a identificação Do agressor Eu acho muito difícil Identificar o agressor Porque eu já vi Muito agressor Com a cara poderosa Linda de morrer Entendeu? Poderoso Carinhoso Aquela coisa Você nunca imagina Que aquela pessoa Chega em casa Se transforma Num agressor Então eu acho Que tem uma certa Algumas até dão Umas dicas Mas eu acho Que tem que olhar Mais Difícil Eu acho Que o nosso diagnóstico Vai ser via mulher Mas muitas vezes Você tem Por exemplo Um namorado Ou uma namorada Que é muito ciumento Caramba Não pode fazer nada É um ciúme Quase que doentio E que você diz Ah não Mas isso é normal De repente Vai passar Às vezes existem sinais Que você tem ali E que talvez Isso precise ser tratado No início da relação Porque o casamento Depois não vai resolver A questão é essa Esses sinais Nós estamos falando E caminhando Nesse viés Eles são anteriores À prática em si Aí até aí Ok Eu concordo Que existem indícios sim Que as características Da dominação Do ciúme Do controle Teu whatsapp Deixa eu olhar O teu celular Qual é a sua senha Liga o tempo todo Liga o tempo todo Onde você está Isso aí Esse monitorar Não é sadio Então nós conseguimos Identificar isso Antes do fato em si Mas eu digo que Depois do fato De duas uma Não Só Me perdoe Raquel Antes do fato Ok Depois que o fato acontece Se você não estiver casado Você sai logo Mas existem mulheres Que já entram no quadro De total prostração E assumem E vão caminhar assim O resto da vida Uma codependência doentia Total Exato E outra A patologia se torna para ela E quando começa a aparecer Doentia E quando começa a aparecer esses sinais Doentia De dominância De controle excessivo De um ciúme doentio Pasmem A maioria das mulheres Observam isso como se fosse Um sinal de amor Um amor excessivo Ele me ama Não Ele me idolatra E não percebe Que está começando A Olha lá Eu Exatamente Isso está normal E a nossa cultura Estimula isso Eu ia fazer Essa pergunta Que eu acho que está dentro Desse contexto Desse viés Que você está respondendo O que faz Uma mulher Demorar tanto A perceber Que ela está Numa relação abusiva O que faz Porque Às vezes ela está Naquela relação E ela vai Ela sofre Mas até ela Se dá conta De que Opa Tem alguma coisa Errada nessa história Esther falou Codependência Tem uma codependência Uma dependência A gente faz Essa questão De terapia de família E você vê Essa codependência Emocional Questões Até ligadas Ao pai Na infância Questões De De palavras Didas assim Desqualificando Na infância E Você se acha Nada De repente Acha alguém Que te Fica toda hora Preocupada Com você Você é aquele Alimento na alma E a questão É exatamente Essa Se nós conseguíssemos Ter um trabalho Preventivo Que eu acho Que é o nosso Papel hoje A violência doméstica Ela tem que ser trazida Para o escopo Da igreja Do seguinte Vamos preveni-la Não vamos tratar Do que já aconteceu E a gente Precisa quebrar Essa codependência Nós precisamos Olhar para os nossos Jovens e adolescentes E já trazer Esse assunto De uma forma Muito transparente O seu passado Não se retrata Quem você é Você é aquilo Que o senhor Diz que você é Então ou seja O que você viveu Lá atrás O que o seu pai Disse ao seu respeito Se você não vai dar certo Normalmente Se parar para pegar Nós vemos Que existem Vieses para trás De uma frustração De uma pessoa Que foi subjugada Pelos seus pais Então encontra Até mesmo Um novo Papel De um pai Na figura Do seu namorado Noivo Marido E assume Quer ficar Porque não sabe Sair disso Já escolheu E ou pelo menos Quer sair de casa É que existem Tantas hipóteses Mas ela não consegue Então eu acho Que o nosso papel Como pastoras Como líderes Como mulheres Que se levantam Como uma voz Que eu acho Que nós temos Que entender O Senhor Nos deu uma voz Uma voz Inclusive profética Para mudar Essa situação Eu achei Que quando você Estava fazendo A vinheta E falando Não é apenas No país Não é apenas No Brasil Mas é sobre O Brasil Que nós vamos Falar hoje Então é No Brasil Que nós estamos E nós somos Vozes proféticas Agora E eu quero te dizer Você que está em casa Existe uma oportunidade Para você O Senhor Ele muda Histórias mudam Mas ele nos dá Na verdade Direções Inclusive Denunciar Se você está sendo agredida O faça Já Porque o nosso Deus Ele não mete o pé na porta Ele só entra Se ele for convidado Então a gente Exatamente Ele é um gentil Ele é aquele que nos trata Nem amor Então nós não podemos E Renata Uma coisa Que a gente tem que Perceber E a gente percebe isso Eu faço palestra Sobre esse assunto Em várias igrejas Eu tenho Deus tem aberto Essa porta No meu ministério E eu percebo Uma coisa Os abusadores Os abusadores de hoje Os violentos de hoje Viveram Estão repetindo As violências sofridas Verdade As mulheres E sempre assim Ou entra Não há uma cura Disso Então Ou o menino Que vê a mãe Apanhando Vê a mãe sofrendo Ele repete Ou ele repete O papel do pai Ele é um agressor Ou então Ele vai para o outro lado Uma submissão extremada Uma pessoa Que não sabe Com tranquilidade Assumir o papel De autoridade Dentro de casa Com amor E com carinho Então Nós não devemos Só Eu vou discordar Um pouquinho da Renata Quando a gente diz Ah, tem que trabalhar Preventivamente Não, nós temos que Trabalhar nos dois lados Por quê? Nós temos que mostrar Para esta mulher Que está sofrendo violência Que a violência Não é só contra a pessoa dela Ela está perpetuando Quando ela se cala Para proteger o marido Ela está colocando O que ela tem de maior valor Para ela Para uma mulher Que são os filhos Ela está trazendo A violência Para eles Porque eles escutam Quando mesmo Com a porta fechada Ela está sendo socada Dentro do quarto Ela está sendo ridicularizada Os filhos Tomam isso Eles percebem Eles sentem No ambiente familiar Todos percebem A questão não foi nem essa Eu entendo Concordo Perfeitamente Não, mas é só pontuar Porque alguém pode entender E eu achei A sua Colocação perfeita E pertinente É uma abrangência A gente tem que cuidar Dos dois lados Prevenir E tratar E tratar E o posterior Não tem como guardar E é uma coisa Que a igreja tem que fazer Igreja de Deus Tem que ser feita Quebrar Esse círculo Diabólico Porque isso É diabólico Eu queria pegar um gancho Nessa sua fala Para colocar E a gente voltar Um pouquinho Para a pesquisa Ok Queria dar um dado Aqui para vocês Que eu acho que é bacana A gente poder Compartilhar com você Que está em casa Muitas vezes A gente falou aqui Essas mulheres Elas buscam Suas lideranças religiosas Eu quero dizer Que buscam Suas lideranças religiosas Homens, pastores E mulheres, pastoras E os conselhos Que elas recebem De não denunciar Vem de homens E de mulheres Também Porque mulheres Também São machistas E reproduzem Esse comportamento E a pesquisa Diz assim A orientação Que elas recebem A violência Do agressor É combatida E deve ser combatida Pelo poder Da oração As fraquezas Dos seus maridos São entendidas Como investidas Do demônio Então A denúncia De seus companheiros Agressores As leva A sentir Culpa Olha a situação Difícil Culpa No modo de entender Estarem traindo Seus maridos Estarem traindo Seus pastores Estarem traindo Sua igreja E o próprio Deus Ao denunciarem Esse tipo de comportamento Para você ver Ela que é vítima Passa a ser a culpada Você vê que a coisa Camina em uma direção Tão terrível Tão errada Tão viciosa Que a vítima Passa a ser A agressora A causa Da agressão Ela passa a ser A causa da agressão Porque eu fiz errado Aí meu marido Bateu Por isso Não Eu acho que A conduta Nossa De como pastores Pastoras E pastores De uma maneira geral É orientar A sofrer a agressão Precisa denunciar Eu entendo o seguinte Eu acho que isso é uma coisa importante Questões espirituais Se discernem de forma espiritual E questões carnais De forma carnal Nós não podemos espiritualizar O que efetivamente é feito Através de um ato E de uma escolha humana Nós temos que entender Que aquela mulher Que quando chega a nós Ela simplesmente foi agredida Existem situações Em que efetivamente Pode ter alguma questão Também espiritual É óbvio Só que O diabo ele procura Brecha e lugares Para onde ele possa entrar Então isso a gente Não está discutindo Só que ainda que tenha sido Através de um sopro De uma voz Se tornou por opção Efetivamente agressão Por aquele homem Então naquele momento Nós temos que aprender A separar O Senhor ele abomina o divórcio Ele abomina o divórcio Só que aquele homem Que agrediu aquela mulher Ele quebrou uma aliança A aliança do Senhor Que é o amor Quando você bate Quando você agride Você simplesmente desqualifica A maior característica Do nosso Deus Que é o amor Quem ama não agride A gente já falou sobre isso Então a gente tem que separar Minha irmã Nós vamos orar Porque há poder na oração Eu creio inclusive Que você pode denunciar O seu marido E o Senhor pode restaurá-lo São questões diferentes Só que Ficar quietos Vamos esperar a oração A oração surte Tem poder? Lógico A oração do justo Surte muito em seus efeitos Mas Nós estamos Jantes de um fato Que coloque em risco A vida do ser humano A Bíblia nos ensina Vigiai E orai E orai É verdade Denunciar É uma forma De vigiar É uma forma De ajudar E a gente não pode mudar A vítima Dessa história Porque a mulher Sofre agressão E como você estava colocando Ela sofre agressão E ela depois Se sente culpada Se for denunciar Porque vai estragar A carreira Vai macular A imagem Do marido As vezes Que é um líder É um pastor É isso e aquilo Mas quem devia estar Preocupado com isso Era ele Era ele Para não Não cometer violência Não cometer abuso E não ela Uma vez vítima Ela deve denunciar E se fala muito isso Se você denunciar Você vai acabar Com o meu ministério Que ministério A pergunta é Que ministério Qual Um homem que agressa Está baseado em que? Em que que ele está? O alicerce do ministério dele Está em que? Não está na palavra Não está No evangelho Isso não é evangelho Exatamente É ministério de qualquer coisa Menos de evangelho Eu participei de uma reunião Em que a pessoa se levantou No meio da plateia E falou assim Ah, mas a igreja vai acabar Se eu denunciar Porque Inclusive eu fui No meu pastor E o pastor disse Que eu não podia denunciar Porque senão Destruiria a igreja Eu falei Querida A igreja Já está destruída Porque Esse líder Está doente E ele já não poderia E já não deveria Estar na frente Na liderança De uma igreja Então você está Perpetuando Um crime Uma doença E a igreja Quando for Quando vier à tona Desse jeito Aí ela já está Completamente destruída Perpetuando um crime Uma doença E talvez Esse problema Nos seus filhos Na sua família Para gerações futuras Sem dúvida nenhuma A igreja é de Cristo Então deixa que ele Toma conta Exatamente Não precisa ficar preocupada Com a igreja Ele é o dono da igreja Então ele vai tomar conta Ele vai sarar Não precisa ficar preocupado Com isso Tira o acã do meio da igreja E deixa a igreja E toma conta Um oito zero Que elas têm restrição De ir à justiça Não, mas esse negócio De justiça Ai, porque é ruim Porque eu vou mexer Com a imagem E agora eu não estou falando Só de lideranças evangélicas Eu estou falando Para todas as mulheres Para você Que em alguns momentos Tem essa restrição Diz Eu não quero procurar A justiça Porque ai a coisa Vai complicar A justiça não complica Ela resolve Ela facilita Um oito zero É o número Intervalo Hoje aqui a gente Falando mais do que nunca De nós Falando da violência Contra a mulher E contra as meninas Que ainda existe No nosso Brasil de hoje Especialmente Da violência que existe Dentro de lares Cristãos evangélicos Pesquisa da Mackenzie Informou para a gente Que 40% das mulheres Que são violentadas Que sofrem violência doméstica Aqui no Brasil Elas são evangélicas O que é um dado inconcebível E só relembrando para você A violência Não é só a pancada Não é só a brutalidade sexual Não é só o estupro Dentro do relacionamento Que muitas vezes acontece Ele é também a violência psicológica A violência patrimonial Aquela que tira de você O direito de ter o que você quer De poder compartilhar do dinheiro Que seu marido ganha Só porque você só trabalha em casa E ele é que é o provedor da família E temos também a violência moral Aquela que é o xingamento Aquela que te menospreza Aquela que faz você começar a pensar Que você não tem valor Botar sua autoestima lá no chinelo Você é uma amada do Senhor O Senhor te quer bem Ele te fez preciosa Mulher, menina E você tem valor Acredite nisso Confie no Senhor E vá à luta Se você não tem outro caminho De solução dentro de casa Com a família Denuncie Esse é um caminho saudável Gente, a gente está falando Dessa questão da violência doméstica Onde que a mulher pode denunciar A gente está falando do 8-0 Mas quais são Primeiro isso Quais são os caminhos Que uma mulher pode ter Para fazer essa denúncia Para buscar apoio Essa é a primeira informação Depois eu quero entrar em Como as nossas instituições religiosas Podem e devem ajudar Hoje, na verdade Nos grandes centros Nós já temos As delegacias de mulheres Que são específicas Para nós Mulheres Porque é interessante Quando a lei Ela traz os incisos E existem mulheres Que se enquadram Em um ou em outro Mas existem mulheres Que se enquadram Em todos eles Que sofrem todos os tipos Das violências Ali elencadas E inicialmente Antes da lei Maria da Penha Você chegava Numa delegacia normal Que era Que você só encontrava homens Aí então Que as mulheres Se recuavam ainda mais Se sentiam mais Do que Não vou falar Como eu vou falar Para um homem Que o meu marido Abusou de mim sexualmente Que o meu marido Que eles não vão entender Que o meu marido Me bateu Enfim Com a lei Maria da Penha Tudo isso Eu digo que é uma lei Que realmente Ela não apenas Aqui no país Ela é uma lei Referencial A nível internacional Ela é uma lei Muito boa E nós temos Que entender Que o Senhor Ele fala isso Dá Deus o que é de Deus Dá César o que é de César As leis humanas Elas foram feitas Para serem cumpridas E as leis Do Senhor Então Sequer desobedecidas Então Se a gente olhar Nesse enfoque Vá Procure uma delegacia Da mulher Lá Eles vão te dar Toda orientação E dependendo do caso Eles já vão te encaminhar Para um lugar Separado Porque dependendo da situação O próprio delegado Já chama Já envia Já pede Já pede uma medida Uma medida protetiva Porque se não houver Essa medida protetiva Com medida protetiva Nós vemos Em todos os canais Hoje Chegou o ex-marido O ex-namorado O ex-noivo Esfaqueou E aquele último caso Enfim Eu vou até Ter que trazer Que aí foi um erro Alguém denunciou Ele estava com uma faca Entrou no carro Com ela Ambos na mesma viatura E ele esfaqueou Dentro da viatura Loucura Não tem como E é assim A importância De você Ter a coragem De O movimento De fazer alguma coisa De denunciar De não deixar Uma situação extrema Eu estava vendo Vários casos A gente vai conversar E a gente começa A mais do que nunca Prestar atenção E estava vendo Que normalmente A mulher Ela ganha coragem De denunciar Quando acontece Uma desgraça Quando já está Numa situação extrema Quando o filho Foi ferido Quando o filho Foi morto Quando o filho Foi violentado Quando acontece Alguma coisa Com o filho Com alguém Enquanto é com ela Ela guarda Ela guarda Ela fica E eu percebo Isso bem claro Na prática Que esse empoderamento Só dá Quando atinge Ao filho Aí ela fala Epá Agora chega Agora não Eu tenho que defender A minha cria E só nesse momento Que ela vê Que aquela agressão E que aquela violência O filho Agora exposto De uma maneira Contundente Já está sendo Atingido Há muito tempo Desde o começo Desde o primeiro dia Mas ela só se dá Conta Quando a violência Física Atinge Ao filho E a filha Aí se dá O empoderamento Não Neles você não pode Mexer Mas e aí? É importante A gente Falar para as mulheres Essa questão Na hora que Enquanto ela não está Informando a violência Ela está ensinando A filha O filho Que eles serão Violentados Então quanto mais cedo Ela Fazer a denúncia Quanto mais ela Procurar socorro Menos os filhos Serão Expostos Menos eles serão Vítimas E menos eles vão Repetir esse quadro Porque vão Filhos vistos De lá De violência De violência Doméstica Eles repetem O quadro Então quanto mais curto For esse tempo De vivência Sobre violência Mais a chance De eles não repetirem Esse quadro Queridas pastoras Nós estamos aqui Nós estamos falando De violência doméstica Nós estamos trazendo Um dado de realidade Da quantidade De mulheres evangélicas Que sofrem Violência doméstica Em todas as suas dimensões Nós já falamos Que as igrejas Muitas vezes Elas não têm Enfrentado Essa realidade Não falam De púlpito Não trabalham Isso Talvez não criem Mecanismos de abertura Para que essas mulheres Elas se sintam Encorajadas A falar Como virá o rumo Dessa prosa Como mudar Essa história O que fazer Nas nossas instituições Religiosas Para que se consiga Dar mais apoio A essa mulher A essa menina A esses meninos Mudando o olhar Mudando o comportamento Eu acho que Começa por aqui Essa conversa Que nós estamos tendo Que vai esclarecendo Os nossos colegas Pastores Como uma voz Como pastora Que somos Se levantando Para colocar Essas coisas Eu acho que Começa por aqui E cada um No seu âmbito De ação Você vai trabalhando Isso E é aquele negócio É uma durinha Fazendo verão Outra 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 E se a gente Tem oportunidade De falar Em reuniões De pastores Em concílios Em assembleias Essas coisas De pastores Em cafés De pastores Poder levantar Essas questões Eu acho Que é uma proposta Importante Nós como pastores Ir colocando Esse assunto No meio Dos nossos pares A gente precisa entender Que existem assuntos Que para a igreja evangélica São tabus Há anos Só que nós Por isso eu torno a repetir Somos uma voz Que precisa ser ouvida Não é porque a Renata Ou a Estera Ou a Raquel Não É porque o Senhor Nesse momento Está trazendo luz Porque nada fica oculto E nós somos Nós mulheres Obra prima do Senhor Tudo ele disse Haja luz E houve luz Mas conosco Foi diferente Ele nos fez Então realmente Nós somos a prova Viva do amor Do Senhor Então se nós Falamos desse amor Pregamos o amor Dizemos que o Senhor Salva Muda Transforma Não falamos Sobre violência Não falamos Exatamente o oposto Não subimos Não usamos o púlpito Para falar Olha só Em que pese o Senhor Seja amor Muitas vezes Existem pessoas Que estão com algum problema O seu caráter Está distorcido Está repetindo Atos vividos no passado Mas nós Podemos ajudá-los Nós podemos Mudar essa história Procure-nos Nós estávamos Inclusive Numa conferência Em que existiam Vários workshops E o tema O meu tema Seria violência doméstica Aí eu virei e falei Com a pastora Que era a líder Falei o seguinte Pastora Se colocar violência doméstica Sabe quem virá? Ninguém Ninguém Porque todo mundo Se esconde Tem vergonha É vergonhoso Mas mais vergonhoso ainda É de repente Nós como pastores Descobrimos Que aquela nossa ovelha morreu E nós não fizemos nada Porque foi Sangue inocente Escorreu E aí eu falei Vamos mudar o nome Vamos colocar lar Lugar de conflitos E o que aconteceu? Encheu Porque foram conflitos Muitas pessoas foram lá Pensando em conflitos maritais E outras foram Porque viviam conflitos Efetivamente A título de violência Nós temos que ter estratégias Nós precisamos buscar no Senhor Senhor me dá uma direção Esse assunto tem que ser tratado De forma transparente Com coragem Com coragem E a coragem Com coragem Com coragem O Senhor nos deu Ser de forte e corajoso Ser de forte e corajoso Não fui eu que te enviei Então eu digo isso para nós Porque é muito fácil Deitar a cabeça No nosso travesseiro Quando o nosso marido Ele é exatamente Aquele homem Que o Senhor nos deu E aquela que não está Então o Senhor nos deu Essa palavra E precisamos ser corajosos De levarmos as nossas ovelhas Inclusive A se posicionarem Porque senão Nós vamos ficar Uma das grandes lutas Das mulheres hoje Talvez a maior luta A maior batalha Elas tenham que vencer Nós temos que vencer Dentro de nós mesmas Deixa eu trazer para esse tempo Nós Nós mulheres A gente tem que vencer Dentro da gente mesmo Que é a batalha Entre a luta Entre o amor E a violência Certo E com essa visão clara De que se há violência Se há maus tratos Não há amor E a gente não pode se iludir A respeito disso Gente eu queria compartilhar Com vocês Dentro dessa questão toda Da pesquisa Um trabalho que foi Instituído pela ONU Organização das Nações Unidas Eles criaram um programa Denominado Rede de homens líderes Que se comprometem A trabalhar mundialmente Contra a violência Contra a mulher Que maravilha Fica uma sugestão Para vocês queridas pastoras E para você aí Líder, pastor Na sua igreja também Um grupo Rede de homens líderes E sabe o que eles fazem? Quais são os pontos Que eles trabalham De maneira destacada Dentro desse grupo Eles trabalham o seguinte Um, educar meninos Para não serem violentos Dois, conscientizar homens Para que não compactuem Com a violência Três, denunciar homens violentos Quatro, instrumentalizar meninas E mulheres Para que não se acomodem A violência doméstica E cinco, especialmente No caso das mulheres evangélicas Que as igrejas promovam Campanhas Contra a violência Em todos os níveis É muito legal É verdade Muito bom Com essas sugestões Eu encerro esse bloco A gente vai para o final Do programa Daqui a pouco Tá bom? Vamos lá É isso aí A gente falar sobre mulher E só com mulheres É uma doideira O tempo parece que voa E o nosso tempo já acabou Mas eu acho que a mensagem Está aí colocada E tal Eu queria agradecer A presença e participação De vocês E dar um minutinho Para vocês Deixarem a mensagem De vocês Para todos os nossos telespectadores Não apenas para você mulher Mas para você menina Para você homem Né? Homem com H maiúsculo Que não maltrata Mulher De verdade Né? É... Começa com você, Renata Bom, eu queria agradecer Dizer que mais uma vez É um prazer estar aqui No Cabeça Pra Cima Que eu não queria que acabasse Porque está bom demais hoje Principalmente porque esse tema É um tema que arde nos nossos corações Como pastoras De ver uma mudança Então eu quero deixar o meu tchau Mas deixar um tchau Dizendo pra você que está em casa Não aceite essa posição De ser violentada E mude o seu quadro Porque o nosso Deus É um Deus de amor E Ele veio pra te resgatar Amém Amém Esther Eu quero agradecer Pela primeira vez Gostei muito Que bom Nós também E quero agradecer A Deus também Por essa oportunidade E dizer a você Querido Querida Que está ouvindo a gente Deus tem paz Para a sua casa Amém Deus tem paz Usando todos os métodos Que Ele colocou A nossa disposição Para abençoar A sua vida A gente ora A gente está junto com você Mas precisa denunciar Denuncie Não tenha temor Que vai entristecer o Senhor Por isso Deus quer paz Na sua casa E te deu muitos métodos Para isso Então Denunciando Use todos eles Todos eles A oração O aconselhamento Mas A parte legal também Deus tem paz Para a sua casa Deus te abençoe Amém Raquel Olha Não deixaram nada Para mim O tempo já acabou Mas eu vou dizer uma coisa Para você O agressor Não fica 24 horas Agredindo Então você vai olhar Depois desse papo aqui Ah, mas meu marido Tem hora que é maravilhoso Mas está te agredindo Denuncie Porque é assim A pessoa se ilude Entendeu? É verdade É verdade Então Já foi dito muita coisa Mas isso tem que ser dito Isso tem que acabar Não interessa Se depois da agressão Vem milhões de beijos Vem uma lua de mel Ela vai se tornar repetitiva E esses espaços de explosões Vão diminuir Procure ajuda Denuncie O Senhor não quer Que você se esconda Tenha vergonha Do que você está vivendo E continue sofrendo E passando esse sofrimento Para os seus filhos E para a sua família É isso aí É isso aí Excelente papo aqui hoje Obrigada a você também E a Jussara Queregato Encerra o programa Cantando para a gente hoje Paz Eu firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a Ele Sei Que por esta decisão Vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci Que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Mude Tente mudar Cabeça pra ser